Livro A assinatura de Jesus Capítulo 4 Tolos por Cristo Por acaso a frase O cristão está no mundo, mas não é do mundo corresponde à realidade em que você vive? Uma das coisas engraçadas sobre a realidade é sua robusta resistência a teorias, abstrações e ideais O provérbio é melhor prevenir do que remediar não trata da procrastinação Tampouco a sabedoria do Um centavo economizado é um centavo ganho Enfoca a realidade diária do comprador compulsivo Estar no mundo sem ser do mundo Implica o cristão não ser influenciado nem intimidado pelos valores da cultura ocidental Não é uma proposição absurda? Quer gostemos disso, quer não O mero fato de fazermos parte da sociedade ocidental nos aprisiona a um conjunto de princípios políticos, econômicos, sociais e espirituais que moldam nosso estilo de vida Até mesmo quando não os endossamos Muitos anos atrás, a primeira página do jornal The New York Times mostrava a foto de uma garota vietnamita de nove anos correndo em nossa direção a carne incendiada por napalm Alguns anos depois, os jornais publicaram a foto de uma garota líder de sete anos arrastando-se na direção de um abrigo da Cruz Vermelha, com os dois pés amputados por uma de nossas bombas de precisão Podemos chorar vendo essas coisas, mas nossos impostos compram as armas que as ocasionam Estou comprometido pelo fato de que uma de minhas razões para escrever este livro é ganhar dinheiro Não gosto disso Mas estou preso à nossa cultura e sou cultivado por ela Uma crítica de nossa cultura, à luz do Evangelho, é imperativa Se a Igreja de Jesus Cristo pretende preservar um senso coerente de si mesma num mundo despedaçado e despedaçante Criticar o sistema do capitalismo tecnológico ocidental não é nem antipatriótico nem anti-americano Pois como observou Walter Wink, professor de interpretação bíblica do Seminário Teológico Alberni, na cidade de Nova York Não temos como ministrar a alma da América a não ser que amemos a sua alma Um patriotismo corrigido é indispensável para a sobrevivência da nação bem como o da Igreja Políticas e atitudes nacionais mudam apenas porque as pessoas amam seu país Vejo três áreas em que o sonho americano é contra-evangélico Isto é, está em direta oposição à mensagem de Jesus e a uma vida endossada com a assinatura de Jesus Nossa cultura, conforme observou John Cavanaugh, encoraja e sustenta um Deus funcional trinitário de consumismo, hedonismo e nacionalismo Feitos a imagem e semelhança desse Deus, entregamos nossa vida ao materialismo, ao prazer e à dominação A não ser que a Igreja do Senhor Jesus crie uma contracorrente na maré de materialismo, autoindulgência e nacionalismo Os cristãos estarão meramente adaptando-se ao ambiente secular numa trágica distorção do Evangelho Em que as palavras de Jesus são reinterpretadas de modo a significarem qualquer coisa, tudo e nada Uma escola de pensamento, por exemplo, nos assegura de que o Novo Testamento está repleto de exageros orientais Que Jesus nunca tensionou que vivêssemos o Evangelho literalmente E que meramente projetamos nossa mentalidade mecanicista ocidental nos padrões poéticos e semíticos de Cristo Afinal de contas, não é possível ter uma trave no olho E o que dizer da imagem impossível de Mateus capítulo 19 versículo 24 É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus? Tal linguagem não é apenas impossível, mas ofensiva Veja todo o bem que o dinheiro pode fazer Mesmo os empreendimentos cristãos precisam de financiamento E aquelas imagens de uma mulher em trabalho de parto encontradas em João E o esvaziar de intestinos em Marcos É linguagem forte demais E mais prudente tornar essas perigosas máximas inofensivas Derrame-se o máximo de água possível no vinho ardente de Cristo Tais reducionismos diluem as exigências radicais de discipulado De modo que Jesus é frequentemente honrado hoje em dia pelo que ele não queria dizer E não pelo que de fato quis dizer Uma propaganda cultural e refletida e a crítica torna-se mais persuasiva do que os de um cavanó SJ Apresentou uma esplêndida conferência sobre cristianismo radical na Universidade de Fordham em agosto de 1985 Neste capítulo cito sua tese e aplico suas ideias ao tema ditos de Jesus sobre o que é real, verdadeiro, bom e de valor permanente As convocações de Jesus à simplicidade da vida jazem Na verdade, em oposição diametral ao consumismo de nossa cultura Num artigo, a revista People citou Charlie Sheen Astro dos filmes ganhadores do Oscar Wall Street e Platon Dizendo, dinheiro é energia, cara O artigo observa que no sofá do andar inferior do apartamento de Sheen Há cinco controles remotos que correspondem a diversos equipamentos de áudio e vídeo No andar de cima, ele tem um escritório equipado com computador mais moderno e aparelhos de musculação Sou a definição da decadência, afirma Sheen A revista Time dedicou num artigo aos viciados em consumo Um homem explicou que não tinha tempo para gastar fazendo escolhas Por isso comprou 20 pares de sapato na Blumen Dalles Possuir é a ideia da coisa toda Gosto de ver as coisas ao redor de mim como um manto protetor A revista Neusveig trouxe uma reportagem sobre a formação das consumidores de amanhã As fábricas de brinquedos e estúdios de animação Constroem shows infantis inteiros ao redor de linhas planejadas ou existentes de brinquedos Os programas tornam-se, na prática, pouco mais do que comerciais de meia hora para bonecos de brinquedo O incansável bombardeio da mídia sobre as crianças para que comprem, desejem e consumam levou Thomas Merton a escrever A criança de hoje pode ter muito cedo em sua existência uma inclinação natural à espiritualidade Pode ter imaginação, originalidade, uma resposta simples e individual à realidade E até mesmo uma tendência a momentos de absorção e meditativo silêncio Todas essas tendências, no entanto, são logo destruídas pela cultura dominante A criança torna-se um monstrinho gritão, insolente e falso Empunhando uma arma de brinquedo ou vestida como uma personagem que viu na televisão Sua cabeça está cheia de estúpidos eslogans, canções, ruídos, explosões, estatísticas, marcas, ameaças, grosserias e clichês Então, quando vai para a escola, a criança aprende a verbalizar, racionalizar, marcar passo, fazer caretas como num comercial A precisar de um carne, em resumo, sair pela vida com a cabeça vazia conformada a outros iguais a ela Na sensação de estarem juntos Somos programados para ser consumidores Em Nova Orleans, depois do colapso do negócio do gás e do petróleo Estamos nas garras de uma profunda recessão há anos Ainda assim, quando um novo multimilionário complexo de compras, chamado Riverval Abriu entre fanfarras e celebridades Fomos inundados com comerciais de rádio e televisão Outdoors nas rodovias e panfletos na porta de casa Insistindo que levássemos nossos talões de cheques e cartões de crédito à cerimônia de gala da inauguração Mesmo em dificuldades financeiras, somos pressionados por nossa cultura a consumir Em nossa identidade, as pesquisas revelam que ganhar dinheiro tornou-se a aspiração dominante dos estudantes que entram na faculdade Numa pesquisa realizada com 10 mil estudantes do ensino médio de New Jersey 89% queriam ganhar muito dinheiro, enquanto 11% queriam posições de poder Nenhum queria ser santo A insistência de Jesus num modo de vida simples é anti-americana A aceitação do estilo de vida do evangelho implicaria um desastre para o mundo dos negócios Anos atrás tive a oportunidade de visitar Wall Street Por três dias observei o frenesi do pitch, onde as ações são negociadas E da bolsa de commodities, onde a cotovelar, empurrar e recorrer a manobras de manipulação são etiquetas sancionada Embora haja muitos grupos de oração na área de Wall Street Onde homens e mulheres de negócios cristãos tentam associar a palavra ao mercado Saí com a impressão de que a busca da riqueza é estimada como o bem supremo da vida Somos um povo de Deus no mundo, mas não do mundo? Ou somos mais capitalistas do que cristãos? Nossa cultura prega com blasfêmia que o resultado líquido é realmente a última linha Ministérios cristãos são avaliados pelo tamanho de seus orçamentos A aposentadoria é discutida com apreensão em termos financeiros A riqueza nos sensibiliza Dispomo-nos enormes esforços a fim de impressionar favoravelmente os endinheirados e prósperos O valor de uma pessoa é medido pelos dólares que ela gera O dinheiro assume dimensão espiritual A estatura na comunidade é determinada pelo tamanho e pela localização da casa A qualidade do automóvel e uma hoste de quinquilharias Engenhocas e confortos materiais acumulados O evangelho da prosperidade é apenas uma das pobres tentativas de acomodar os ditos de Jesus à nossa cultura de consumo As palavras de Jesus Não acumuleis tesouros na terra Não vos preocupeis com o dia de amanhã Não podeis servir a Deus e a mamon Parecem esdrúxulas a maioria de nós Que luta para cobrir as prestações do financiamento da casa própria Do carro e da escola A propaganda cultural incorporada em dois anúncios de bebidas alcoólicas Viver bem é a melhor vingança E sorva com arrogância Tem um apelo curioso Talvez demoníaco O consumismo tem de fato sua própria espiritualidade Talvez a dimensão mais obscura da acumulação de riqueza Seja a exploração de mão de obra barata A fim de produzir os bens supérfluos aos quais nos habituamos Se você tomou uma xícara de café hoje de manhã Como eu Participou disto Na África é impossível para um jovem saudável Ganhar mais do que um dólar e meio por dia colhendo café Não é de admirar que mulheres e crianças sejam forçadas a juntar-se à colheita Se pagássemos aos colhedores da África Oriental o salário mínimo americano Não teríamos recursos para o luxo de tomar café Sejamos ousados o bastante para nos perguntarmos Como cristãos Se a Igreja do Senhor Jesus tem algo a dizer à nossa nação Com suas ideologias de materialismo Consumismo e adoração da segurança financeira Somos corajosos o bastante para ser um sinal de contradição ao consumismo Por nossa fé viva em Jesus Cristo? Estamos comprometidos o bastante com esse evangelho De modo a nos tornarmos uma corrente contrária à maré dominante? Ou estamos tão acomodados à fé de nossos pais ao consumo Que as questões da simplicidade de vida De compartilhamento de recursos e de radical dependência da providência de Deus Não mais nos parecem relevantes? De que forma construímos o reino de Deus na Terra Se o que encarnamos em nossa vida é o dogma de nossa cultura Em vez da revelação de Jesus? Onde está a assinatura de Jesus? A segunda área em que a cultura americana se opõe ao evangelho É na questão do hedonismo versus pureza de coração Slash, guitarrista solo da banda de rock Guns N Roses Afirmou Estamos muitos próximos dos garotos para os quais tocamos O rock N Rho para mim é isso Uma espécie de coisa rebelde Fugir das figuras de autoridade Transar Ficar bêbado Experimentar drogas em algum momento Há alguns anos Uma estação de rádio de San Antonio Perguntou a jovens fãs o que elas fariam Para conhecer uma banda de rock chamada Motley Crue Uma garota de 13 anos disse Eu transaria com o Cru e até não poder mais Um analista de mídia observou que telespectadores Vêem maior incidência de intercurso sexual entre estranhos do que entre pessoas casadas O estudioso da Bíblia John Mackenzie afirmou A base da civilização ocidental é o acúmulo de riquezas por meio da exploração da natureza E isso inclui a natureza humana As músicas mais tocadas hoje em dia promovem um hedonismo em que a promiscuidade é a norma O sucesso de marketing torna tudo aceitável Até mesmo distribuir preservativos para aventuras de uma noite só a adolescentes vulneráveis O tremendo poder do dinheiro de legitimar a imoralidade sexual em nossa cultura Semeia ambiguidade e confusão nos frequentadores de igreja como em todos os outros Dizem-me, como com certeza já disseram a você Que estou vivendo na Idade da Pedra Quando sugiro que a promiscuidade ou a infidelidade conjugal É inaceitável na vida de um discípulo de Jesus Cristo Se você proclamar com Paulo que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo Que você não é propriedade sua Que foi comprado e pago com o sangue de Cristo Que seu corpo é o templo do Espírito Santo Estará sujeito a zombaria e desdém Em nosso encontro anual de acionistas em Las Vegas Disse-me um executivo O comportamento sexual dos cristãos não é diferente do comportamento dos descrentes E por que não? Todo mundo se diverte e ninguém sai machucado A terceira área da cultura americana em conflito com o Evangelho é a dominação pela violência Em seu discurso inaugural O Sermão do Monte Jesus declarou Bem-aventurados os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Mateus capítulo 5 versículo 9 A questão da paz num mundo violento é de tamanha importância Que ninguém que leva a sério a fé cristã pode dar-se ao luxo de esquivar-se dela Não estou sugerindo que você precisa nadar até o submarino Trident levando uma bandeira entre os dentes Mas é necessário tomar uma posição séria e articulada sobre a guerra nuclear E estou dizendo contra a guerra nuclear A passividade e a indiferença de muitos cristãos sobre o assunto e, pior ainda A beligerância ativa de alguns de nossos porta-vozes religiosos Estão se tornando um dos mais apavorantes escândalos da história da cristandade A igreja deve proclamar que a civilização ocidental escapará do horror último apenas observando a pessoa e as palavras de Jesus Cristo Como Paulo Isso é tudo o que temos a dizer Então, pelo amor de Cristo Vamos dizê-lo O colunista Jeffrey Hart sugeriu que o presidente faça um discurso em que o parágrafo de conclusão seja No futuro E por princípio Garantimos que retaliaremos pela morte ou pelo ferimento de um cidadão americano na razão de 500 por 1 Enquanto estou falando com vocês, recebi a notícia de que 15 vilas chitas e seus habitantes não mais existem Jeffrey Hart é cristão Acho suas palavras profundamente inquietantes Somos uma nação que se considera um povo de fé, mas que vive em desobediência à vontade de Deus E esse espírito vingativo, tão contrário ao Evangelho, que me traz a lembrança a famosa oração de guerra de Mark Twain Na qual ele atacou a hipocrisia dos cristãos O Senhor, nosso Pai Nossos jovens patriotas Ídolos de nosso coração Avançam para a batalha Estejas tu junto a eles Com eles Em espírito Nós também avançamos da doce paz de nossos amados lares a fim de abater o inimigo Senhor, nosso Deus Ajuda-nos a estilhaçar os soldados deles em retalhos sangrentos com nossos projéteis Ajuda-nos a cobrir seus campos sorridentes com as formas pálidas de seus patriotas mortos Ajuda-nos a afogar o trovão de suas armas com os brados de seus feridos Contorcendo-se de dor Ajuda-nos a devastar suas casas humildes com um ciclone de fogo Ajuda-nos a apertar o coração de suas viúvas inocentes e deixar a elas e a seus filhos perambulando Sem ter quem os ame A destruição de sua terra desolada Em trapos Com fome e sede Vulneráveis às chamas do sol do verão e aos ventos gelados do inverno Quebrantados de espírito Exaustos com a labuta Implorando-te pelo refúgio da sepultura e tendo negado Por nós que te adoramos Senhor, destrói as esperanças deles Arruína a sua vida Prolonga a sua amarga peregrinação Faz pesados seus passos Faz-os regar seu caminho com lágrimas Mancha a neve branca com o sangue de seus pés Nós o pedimos No espírito do amor Daquele que é a fonte do amor E que é refúgio e amigo sempre fiel de todos Que estão gravemente assediados e buscam seu auxílio com coração humilde e contrito Amém Como na época de Twain Continuamos confundindo fé nacionalizada com fidelidade a Jesus Cristo Nacionalismo exacerbado e cristianismo tornam-se sinônimos Na crença de que Deus está satisfeito com nossa terra Subordina-se a ela Toma o partido dela e identifica-se particularmente com ela Esse é o raciocínio por trás da destruição atômica de Hiroshima e Nagasaki Que vaporizou 200 mil civis não combatentes a fim de salvar vidas americanas A disposição da maioria dos americanos em aceitar a bomba nuclear Com tudo o que ela implica Com não mais do que uma sombra de protesto teórico É quase inacreditável E ainda assim tornou-se tão lugar comum que ninguém mais reflete sobre o assunto A sabedoria pragmática da autodefesa e da segurança nacional Máscara nossas fantasias infantis de vingança Em que podemos devastar o inimigo de modo que não reste nenhuma possibilidade de retaliação Nossos Clint Eastwoods, nossos justiceiros de metropo voam nossos sonhos Nossas orações e ilusões Um cristão no mundo, mas não do mundo Ernest Becker, no livro Escape from Evil Observou que um dos modos pelo qual escapamos do mal é projetando-o no outro Tornamos-nos assim uma nação implacável Que derruba governos estrangeiros a torto e a direito por razões boas e nobres O método utilizado para estabelecer a dominação não é a reverência, mas a violência E embora louvemos a Jesus da boca para fora Prestamos todo tipo de culto a César e Marte, o Deus da guerra O espírito da dominação pela força é irreconciliável com a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo Os cristãos têm apenas um mestre Segui-lo é incompatível com o nosso estado de servidão a qualquer outro Jesus formulou seu ensino numa linguagem que uma criança de 12 anos de idade pode entender Ele disse inequivocamente Benditos são os que promovem a paz, não a guerra A questão da produção, da posse e do uso de armas nucleares deve ser discutida Sob o ponto de vista de nossa identidade cristã, não de segurança nacional Da ameaça iraquiana, de salvaguardar nosso estilo de vida A corrida armamentista não é esporte político, mas uma questão espiritual profunda Assassinato em massa em nome da democracia ou do patriotismo é a idolatria da nação e Estado A função profética e a obrigação pastoral da Igreja de Jesus Cristo um povo chamado conjuntamente Colocado a pane e consagrado a adoração de Deus É proclamar a paz e o amor de Deus na presente situação de nosso mundo quebrantado e atormentado Chamar os pacifistas de corações moles Idealistas e bons samaritanos em tom de superioridade indica uma não reconhecida alienação do Evangelho Quando os cristãos serão honestos o bastante para admitir que não creem em Jesus Cristo Que o carpinteiro de Nazaré deve ser dispensado como um visionário romântico Um reformador deslumbrado irremediavelmente alheio ao mundo real de dominação, agressão e poder Apenas quando se derem conta de que abraçaram a própria cultura como seu falso Deus Se é para homens e mulheres cristãos viverem o Evangelho hoje, na cultura americana pós-industrial Se é para estar no mundo sem ser do mundo, devemos estar dispostos a assumir responsabilidade pessoal Pelas maneiras com que nossa fé tem sido acomodada ao materialismo, ao prazer e à dominação E devemos estar dispostos a nos arrependermos, a nos corrigirmos e a ser restaurados A Igreja é a extensão viva de Jesus Cristo no tempo e no espaço É a contracorrente a maré de idolatria cultural A Igreja na sociedade de hoje é, necessariamente, uma comunidade de resistência aos deuses da vida moderna Armamento nuclear, dinheiro, ego, virilidade, racismo, orgulho de posição Somos o povo peregrino de Deus sem cidade definitiva na Terra Uma comunidade de homens e mulheres livres cuja liberdade não está limitada pelas fronteiras de um mundo que está, ele sim, acorrentado Albert Camus certa vez disse O único modo de se lidar com um mundo não livre é tornar-se tão absolutamente livre que nossa mera existência se torne um ato de rebelião Não há nada mais enervante para o mundo do que um homem ou uma mulher livres em Cristo Jesus As pessoas não devem olhar para a Igreja para reforçar os valores de sua cultura Ou para tirar aos domingos a poeira dos ídolos para os quais estiveram vivendo durante a semana A Igreja Primitiva foi construída sobre pequenos grupos de pessoas que se reuniram a fim de dar apoio umas às outras num modo inteiramente novo de vida Essas comunidades primitivas eram a evidência visível de uma alternativa ao status quo de sua cultura Hoje em dia precisamos de pequenos grupos que tomem o Evangelho ao pé da letra Que percebam o que Deus está fazendo em nosso tempo E que sejam prova viva do que é estar no mundo sem ser do mundo Essas comunidades de grupos, ou igrejas locais, devem ser suficientemente pequenas para intimidade Semelhantes para aceitação e gentis para críticas Reunido em nome de Jesus, a comunidade capacita-nos a encarnar em nossa vida o que cremos em nosso coração e proclamamos com nossos lábios É claro que não devemos romantizar tais grupos E fácil visualizar uma pequena comunidade aconchegante e harmoniosa onde todos estão sintonizados na mesma onda É fácil amar o sonho de comunidade mais do que os membros marcados pelo pecado que a compõem Fantasiar feitos heróicos para o Senhor e ouvir o aplauso da Terra e do Céu enquanto damos forma a uma angélica coenonia A realidade não é assim Egos colidem Personalidades entram em conflito Intermediários de poder invadem Ira e ressentimento vem à tona O risco é inevitável É menos uma utopia do que um crisol no fogo do refinador A experiência da comunidade não é nem um item supérfluo para os espiritualmente afluentes nem uma panaceia para os solitários, entediados e ociosos É, de fato, uma necessidade para todo cristão E minha convicção que Jesus e Paulo queriam dizer isso quando falavam de igreja Pequenas comunidades cristãs de pessoas orando e adorando juntas Curando, perdoando, reconciliando, apoiando, desafiando e encorajando umas às outras Scott Peck diz Não pode haver vulnerabilidade sem risco Não pode haver comunidade sem vulnerabilidade Não pode haver paz Nem, em última instância, vida sem comunidade Precisamos de um grupo de pessoas ao redor de nós que nos dê apoio e nos compreenda Até mesmo Jesus precisou disso Ele chamava de Gus Doze A primeira comunidade cristã Precisamos de perspectiva do presente Por isso oramos juntos Precisamos ser responsáveis Por isso compartilhamos nossa vida uns com os outros Precisamos de uma visão do futuro Por isso sonhamos juntos E nossos sonhos não são meramente pensamento positivo Ao contrário, estão carregados de esperança e promessa Porque o Jesus crucificado e ressurreto venceu todo o principado Potestade e domínio Ele desmascarou as ilusões deles Expôs suas mentiras Mostrou o que de fato eles são O Cristo ressurreto eleva-se livre das ameaças e do controle deles Em união com ele vencemos o consumismo O hedonismo e o nacionalismo pelo poder do amor de Deus Confrontamos os poderes do mundo A tirania política A opressão econômica A ameaça nuclear Não meramente com nossa força Recursos e resistência Mas com a própria vida do Cristo ressurreto Sabendo que as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus Lucas capítulo 18 versículo 27 Naturalmente o estilo de vida contracultural Simplicidade de vida Pureza de coração e obediência ao Evangelho Nos levará ao mesmo lugar a que levou Jesus A cruz Todas as estradas levam ao Calvário para nós que pregamos o Cristo crucificado Pedra de tropeço para os judeus Absurdo para os gentios Mas para os que são chamados Cristo Poder e sabedoria de Deus Simplicidade Pureza e obediência à palavra nos deixaram fracos e desamparados aos olhos do mundo Por que não teremos mais a segurança de depender de nossas posses e posições privilegiadas? Estaremos sujeitos a zombaria e outrage Porque o discipulado autêntico é uma vida de sublime loucura Injúria e insulto estão prometidos aos que trabalham em favor da justiça A palavra de Paulo aos Gálatas é completa insensatez na cultura americana Mas longe esteja de mim gloriar-me Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo Pela qual o mundo está crucificado para mim E eu, para o mundo Gálatas capítulo 6 versículo 14 Um cristão vivendo no mundo sem ser do mundo É um sinal de contradição às concessões com as quais se conformam muitos dentro da igreja Esforços serão feitos para que o discípulo de Jesus seja visto e se sinta como um tolo Porém tolos por Cristo formaram a igreja primitiva E à medida que aquele minúsculo grupo de crentes crescia O mundo testemunhava o poder dessa tolice Essa mesma insensatez é a única esperança que temos de libertação A maior ameaça a qualquer sistema é a existência de tolos que não acreditam na realidade última desse sistema Arrepender-se e crer numa nova realidade É essa a essência da conversão 45 juntamos-nos à igreja Cujo propósito é tornar visível essa realidade no mundo Os verdadeiros discípulos veem o cristianismo como meio de vida tanto diante quanto longe da lente das câmeras Obviamente a perspectiva não parecerá atraente a todos As fileiras da membresia da igreja diminuirão Por serem diferentes, os cristãos parecerão diferentes e agirão de forma diferente das outras pessoas O nome de Jesus não será mais tomado casualmente nem os mistérios cristãos profanados Os escândalos que abalaram recentemente o corpo de Cristo serão vistos em perspectiva como uma alvorada de purificação Anunciando a luz do dia da fé vivida no Deus vivo Amanhã de Páscoa confirmou o caminho de Jesus e validou a autoridade de seu senhorio O mestre disse-nos para não subestimarmos o poder de nossa cultura Nosso mundo, cheio de incrível insensatez, insistirá que somos tolos Porém a Páscoa nos convence da sabedoria de Deus e de seu poder para transformar o mundo Nossa fé no Cristo ressurreto é o poder que vence a nós mesmos Nossa cultura e nosso mundo Nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2 E não vos conformeis com este século Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus E não vos conformeis com este século